Saúl rapazes, suavidade Estamos aqui de volta com mais um vídeo de GTA Sandras para Android E... Estamos aqui no nosso aeroporto desativado, nossa nova empresa Que ainda não gera lucro porque a gente tem que fazer as missões E... vamos lá, terminar essas missões aqui Ah, não É, venha entre 8 e 6 da manhã, não, 8 e 6 da manhã Vamos salvar ali para passar o tempo E daí a gente vem no horário certinho, fazer a missão de noite Vamos, né Então vamos lá, fazer a missão, foda que missão de noite de avião deve ser zoada, né Black Project Oh, The Truth O cara tá loucão, mano Tá, nem vindo É, olha o pedido É, olha o pedido Oh, não, mano Tá, ele falou, veio, ele veio ver se eu tava ainda trabalhando pro cara do governo, que é o Mike Torano, né, no caso Hey, The Truth, do we have a plan here? Go, go, go Hey, hold up, Tool Oh, foda Oh, foda Tá Nossa, antes das 5 e meia da manhã Tá, é, ele chegou lá, ele perguntou, ele falou, ah, eu vim ver se você tá trabalhando com aquele cara do governo ainda, que é o, né, Mike Torano Aí, ele falou, você sabe, você sabe o que que você tá fazendo, cara, tipo, trabalhando pra esse cara, você tá pagando pra ele mentir pra você Ele tá falando do Torano, né Ele é mentiroso e tal, enfim Aí, ele falou, é, a gente precisa fazer uma coisa, tem, a gente não tá sozinho aqui, tem um trem que vai sair Eu não sei da onde que ele falou, na verdade, essa missão parece que não, não é assim, cara Acho que tem uma missão de um, que um, sei lá Enfim, ele falou que ia ter um trem que ia sair, não sei da onde, aí tem um local, aí depois ele cortou, falando que tem um local no mapa que Uma base militar, né, que eles escondem o bagulho e que é pro, que a gente tem um plano pra entrar lá dentro Enfim, resumindo, eu vou ter que entrar aqui na, como é que é o nome? Área 59, né Área 69, área 61, área 41, área 21, né, área 69 Acho que na vida real é a área 21, não é? Aí, aqui é a área 69 Rockstar, né, vocês estão ligados Aí, ele falou que, aí eu vou ter que entrar aqui dentro e roubar o, o jetpack, né E tá cheio de guarda, eu preciso entrar lá antes das 5 e meia Falou que eu posso subir na, na torre, se eu não me engano, quer ver, ó É, eu posso, é, subir numa, na torre de controle e com a sniper matar todo mundo Ah, legal Ah, legal, tô com um óculos de visão noturna, parece Ah, vai Ziclorão Tá Olha, parece até os passarinhos, mano, que da hora Tá, eu preciso entrar na torre de controle Eu, se eu não me engano, eu acho que eu li ali que eu não posso dar mais de 2 tiros, parece Deixa eu ver certinho, rapaziada, pra não ficar ruim, né Ah, tá, se eu matar mais de 2, eu vou ser, né, visto, né Ou se eu ficar na, 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 na luz, no farol deles, né Ah Tá 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 Tá, preciso subir na torre de controle pra abrir uma porta É, eu tô indo buscar o Black, o projeto negro, né, Black Project Que tá sendo desenvolvido lá dentro, que é, né, o jetpack Enfim, vamos lá, rapaziada, eu tô com pistola de coisa, tô Só que Vou tentar subir na torre de controle aqui Tem um cara indo pra lá Tem um cara chegando aqui Aqui embaixo Puta, tinha um colete ali, eu nem vi Tem um cara aqui, velho Ele nem me viu Ah, me atirou e ninguém ouviu Só em Jesus tem poder, né Parece que tem mais um ali O que é isso aqui é o Alcoa 47 Trocar com esse fone Tá, tem mais um aqui em cima Pouco perigo, mano, nem tinha visto o cara, Black Não, tem ninguém aqui em cima, não É só luz Ah, falaram que eu podia usar a Sniper Vou usar a Sniper aqui, então Só que se tivesse mais de 2, eu ia ser Visto Visto, caralho Falar Se for eu atirar em todo mundo Alguém já me viu Vou botar esse aqui primeiro Errei Pela puta Chega depois, parece Acertei Ó esse aqui, ó Esse aqui, ó Não vai ser headshot Difícil, hein, mano Não é fácil, não Acertei Ah, desse jeito vai ser fácil Os cara era vermelho, os cara vai ficando sem cor, né Da hora Que perde o sangue, né Bagulho é bagulho de temperatura Nossa, atira no pé dos cara, os cara não vê, mano É pra ter mais um aqui Ai, tão vindo Meu Deus Tão vindo, tão vindo Puta Tem que largar o peiote Os cara tão subindo, caralho Estão vendo todo tipo de coisa Cadê os caras, tio? Ah, acho que os caras existiam Beleza Tranquiles Vai pra fita então, filhão Me vira, me vira Me vira, me vira Eles vão fechando a portinha ali, tá bom Onde esse cara vai? Ah, ele vai avisar os cara Não Ah, cacete Ele vai lá avisar os cara Não pode, não pode, não pode, não pode Preciso matar esse cara Ai Matei Puta, tão vindo agora Ai, tem mais um Matei Caralho, véi É difícil, mano Controlar pelo controle, tá ligado? Cês tão ligado que eu jogo pelo controle Tem mais dois aqui embaixo Que eles não tão vindo, mas Enquanto eu vou matando esses caras aqui Vai, 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 vai Ai Nossa, passou as panas Falta mais quanto Nossa, tem uma par de cara, véi Só que não dá pra ver daqui Esse que é o foda Ah, deixa eu ver Ali, aquele lá Já vou pegar aqui já Esse de baixo eu pego na pistola Os caras tão brabos, hein Filha da puta Tá correndo Não vai correr não, safado Cadê? Ah, cacete Ah, é Não é fácil, mano Aqui, ó Ele vai correndo Diagonal, mano Matei Filha da uma Kenga do caralho Bom, a princípio Tipo, não me descobriram ainda Tipo, não apertaram nada Pra fechar os portão Porque caso os caras me Me vissem Acho que vai ser suave Eles iam desativar o portão Pra eu entrar Nossa, três e pouco Já, véi Vou pegar um fuso Ai, ai, ai Vou pegar um bagulho aqui Tem uns caras aqui Tá que pariu, véi Já é quatro da manhã Já, já Acho que alguém viu ali Olha lá Tem que ir rápido, véi Ai, ali que eu abro Possible intruder sighted Condition blue Set search lights to tracking mode Tô na luz? Puta merda Já era, já era, já era Tem que entrar pelo Tem que instruir essa porta Pra eu conseguir entrar É isso Pô Vem por aqui mesmo Vou desligar esse óculos Aqui a gente já tá tranquilo Enfim, não deu certo Não deu certo a nossa, né Nossos stealth Perdemos tempo à toa Mas tá bom, vamos lá Conseguimos entrar de alguma forma Vai ter os caras aqui patrulhando Tá Nossa, que fácil Tô fácil matar os caras, mano Tem umas bombas, tá ligado? Vai ver, olha Por aqui que eu tenho que ir Vem lá Vai ter os caras aqui patrulhando Ah, olha o doutor ele Morreu Cadê o doutor? Cadê o doutor? Cadê o doutor? Cadê? Ah, olha o doutor? Olha só daqui Bizarro, né? Tem um peitinho, o bagulho. O que sabe é foda. Nossa, salas. Vamos ver se tem alguma coisa. Um pé de cabra. Bizarro. Nossa, cara dele, na cara do carro. Beleza, estamos chegando. Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Poder todos os personagens lembram que o caixão de caixão de caixão tem sido mudado até amanhã. Find the car. Tem que achar um cartão pra entrar. Aqui. Por favor, não há mais violência. Pegue a minha carta de caixão e vá. Eu quero voltar para a incidência. Vou matar, cara, porque eu não tenho bons... bons ressentimentos sobre você. Código Red, Código Red. Intruder tem penetrado o projeto. Todos os personagens militares vão para a caixão de caixão imediatamente. Tá, o bagulho ia pra estar aqui embaixo, cara. Tá soltando um cara aqui. Por que que ela conseguiu desletar os caras daqui, ó? Vou tirar de fuzil, mano, pra melhorar meus skills. Esse fuzil. Vai que foi fácil, né? Basicamente só... Caralho, atira no cara ali, porra. Mira no cara. Eu vou morrer. Basicamente só segurança... Eu vou pegar alguma coisa aqui antes. Os computadores, os bagulhos... Vamos. Peguei o bagulho, já abre, já. Falou, falou. O Intruder está pegando o jetpack. Todos os personagens militares fora do fogo, atirem em will. Pegue ele. Esse é um projeto de 60 milhões de dólares. O Intruder está na linha. Ai, até ligueado. Meu cacete. Ai, 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 ai. Nossa. Já era, já era, já era. Já era, mano. Fácil. Quase que eu morri, hein, mano. Ó. Já lá, hein, filho. Assim, o jetpack, assim, você pode... Ó, a Cidade Fantasma. Você pode ir pra qualquer canto e tal. É bom, é fácil de... De... Movimentar. Só que ele é muito lento, tá ligado, ó. Sei lá, mano. Sei lá. É, não é tão lento, assim, mas... Sei lá. Não sei, meu. Não sei. Acho que um avião, um helicóptero... Seria o mais rápido. Um helicóptero, talvez, não. Mas um avião, sim. Será que não é tão lento, né? Caralho, antes que eu tô indo, tem que... Ah, é aqui, ó. Chave que era pra frente do bagulho. Caralho, 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 caralho. Caralho, pra cidade. O que eu tenho aqui? Troquei o óculos pelo... Pela mochila de paraquedas. o que dá para a gente fazer aqui ó ai cacete que susto mano fazer esse instante de amp aqui ó aqui ó bem difícil de fazer lá vamos lá vamos lá vamos lá aí a gente pula de nossa moleque eu não sei pra onde eu vou parar na verdade ai não deu mortal,não deu,não deu,não,não,não,não,não,não,não,não,não nossa não acredito que isso aconteceu Porra, mas ganhei 500 contas Ó, você não acredita, rapaziada Eu vou matar aqui Porque, pelo amor de Deus, né Aí eu já vou pro hospital da cidade Porra, mas eu fui rápido Porra, fui no limite do bagulho Não entendi por que que eu morri Mas tá bom, ganhei 500 Deu pra cumprir o estante Beleza, então Deixa eu ver uma coisa Ah, ainda tem missão pra fazer ali de avião Eu acho que agora sim é uma Ah, eu acho que eu vou usar o jetpack Pra ir no bagulho do trem Que ele falou, entendeu Vamos ver Telefone Tá Ele falou que agora a gente tem que se encontrar lá Comprar um colete Se encontrar lá pra gente fazer o plano do trem, né Ele falou que tá lá no aeroporto Então vamos lá no aeroporto Onde que eu tô? Ah, tô pertinho Só preciso de um carro Opa, olha o que que abriu aqui Autoescola de barco Tem que trutar Nossa, por que que trocou minha SMG? Ah, nada a ver isso aí Toda vez que eu morro minha SMG troca Nada a ver Vamos lá, rapazes Chegamos Gringo Estou com o cabelo amarelo Tipo Nego do Borel Que eu passei no meio do caminho Olha lá Passei no meio do caminho E cortei o cabelo The new age begins here Yeah Not all fantastic things are lies, Carl Today, we'll know everything Ah, I can hardly wait I hear knowledge is truly sacred In this part of the world Man, I've tried But I can't fight for shit You better do it Land on the train Kill the guards Get in and steal stuff Ah, yeah? What stuff? I don't know yet Uh, huh Ah, você ainda não conhece. Eu estava começando a pensar que você era um lunático. O que você quer dizer que você ainda não conhece? Você vai roubar a resposta. Olha, voar o jetpack, land no trem, e roubar o que eles mais querem. Certo. Escute. Eles virem. Nós melhoramos. Peace na Terra, cara. Tá, ele falou que tentou, mas não consegue pilotar o jetpack e falou pra eu fazer essa missão. Ele falou que estão carregando alguma coisa num trem, que ele quer saber o que que é, né? Que ele não sabe o que que é. Falou pra eu roubar. Falei, como assim você não sabe, mano? Você tá louco? Você quer que eu roube um bagulho e você nem sabe o que que é. Não, cara, vai lá, vai lá, confia em mim, rouba essa porra aí. Onde que tá essa porra? Falou pra eu chegar no trem e matar todo mundo e roubar o bagulho. O foda é que, ó, minha SMG não era essa daí. Cês tão ligado, né? Eu tava usando ela na missão do jetpack. Quando eu morro, ela troca, mano. Tipo, troca por essa bosta, eu não gosto dessa daí, mano. Ela é muito fraquinha, tá ligado? Sei lá. Enfim, ó o trem ali. A gente vai ter que... Matar os caras e roubar o que tem alguma coisa ali. É, atira nas caixas pra saber onde que tá o bagulho. Eu não consigo mirar. Só atirar. Nossa, eu peguei duas estrelas já, mano. Tem que atirar nas caixas pra ver onde que tá. Nossa, duas estrelas já, mano. Calma, calma, calma. Pô, difícil, mano. Tá naquela ali da frente. Eu já vou pousar ali. O que é? O que é gu, mano? O caceta, Edu, caceta. Nossa, olha isso aqui, velho. Uma joia do inferno, velho. Green guu, o que é guu? Osma? Enfim, vamos levar ao The Truth Muito fácil a missão Duas estrelinhas Por ter matado os soldados do exército Vamos ver, daqui a pouco a gente vai saber O que ele tá tramando com essas coisas O jetpack eu sei que foi pra Pra eu roubar esse bagulho Ou seja, o jetpack Era uma parte da missão O esquema mesmo era esse bagulho verde Vamos ver o que ele vai fazer com esse bagulho verde Nas próximas missões Nossa, que aí certinho na marca Olha a polícia lá atrás Ele nem sabia o que era O que é? Tudo Eles chamam isso Year Zero Eu vou estar em contato Espera O que é? Eu perguntei O que é isso? Ele falou Isso aqui é tudo Eles chamam isso de Ano Zero Ae moleque Acabou as missões aqui Essa nova propriedade agora gera lucros De 10 mil Máximo 10 mil Tenha certeza de Lembre-se de coletar regularmente Olha, ganhei 20 contos Não tem nada ali Então eu não vou coletar nada ali Não Eu vou salvar e finalizar por aqui Lembrando que o jetpack Agora sempre vai estar por aqui Para eu poder utilizar E é isso rapaz Acabou essas missões aqui Puta, eu salvei mais uma vez Sem querer Essas missões aqui do Do aeroporto abandonado Agora ele gera lucro É uma propriedade nova E o que nos resta agora Olha, tem outra autoescola aqui Autoescola do que? De moto, será? São as missões da Do cassino Que agora eu vou Ir lá Falar com Ou use meu sócio, né? Meu novo sócio Que se pá A gente vai comprar um cassino Bom, no próximo vídeo Vocês sabem Vocês que estão acompanhando Sabem que esse S aqui, ó Que eu tô marcando no mapa Significa school É São as autoescolas De San Andreas Aqui foi a autoescola de carro Que eu já fiz Aqui No meu aeroporto abandonado Foi a autoescola de Avião Que eu já fiz também Aqui se eu não me engano A autoescola de barco Na próxima missão Na próximo vídeo Eu acho que eu vou fazer Essa aqui E essa aqui com vocês Que aqui se eu não me engano Acho que é de moto Deve ser de moto, né? Vocês viram que agora Tá tudo aberto os negócios aqui, ó As lojas de roupa De comida Em Las Venturas É porque já está liberado Já estamos passando pra lá A próxima missão Que a gente tem que fazer Já é lá Ou seja Nossa nova cidade Nosso novo lar Agora é Las Venturas Próximo vídeo Eu vou fazer as autoescolas Aqui com vocês Aqui com vocês Fazendo porque eu gosto E porque eu sei que tem gente Que acompanha a gente aí Desde o comecinho Fechou, rapaz? Então é nóis Queria agradecer aí O pessoal que acompanha Quem chegou aqui nesse vídeo Não gostou Se foda Sai fora Que eu só quero gente aqui Que goste do que eu faço aqui E gente que não gosta Não faz sentido Querer vir e meter o louco Fechou, rapaz? Então é nóis Valeu Falou